Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Reações Químicas. É uma aula mais voltada para o estágio 5 da EJA, mas fiquem à vontade para vocês de outros estágios ou de outros segmentos também assistirem a nossa aula. Eu trago aqui para iniciar a nossa aula, para dar as boas-vindas, a figura de Ana Marcela Cunha, uma baiana que foi ouro na maratona aquática de 10 quilômetros nas Olimpíadas de Tóquio, agora em 2021. E por que é para trás essa atleta? Primeiro porque a gente precisa trazer um reconhecimento e dar lugar, dar voz, dar vez, reconhecer o trabalho dos nossos atletas que estão representando a todos nós, nós baianos, nós brasileiros. E que bom que houve essas conquistas e a gente precisa também dar esse lugar de reconhecimento e dar as boas-vindas. Lembrando que nós fomos ouro agora, esse ano de 2021, na maratona aquática de 10 quilômetros. É muito bom. Diga aí se não é. Então, para a nossa aula de hoje, pensando no tema da nossa aula, Reações Químicas, a Pró encontrou uma música que se chama Reações Químicas, né? Que é uma música de composição de Vicente da Silva e de Liane Cristian, tá? E ela diz, um trechinho dela diz o seguinte, Pode ser atração física, pode ser reação química, mas eu não ligo para a lógica. Eu quero a mágica, a mágica, a mágica do amor, né? Depois desse trechinho aí. Então, o que ele está falando aqui? Que esse amor que ele ficou, né? Por essa pessoa que ele encontrou, que ele viu, né? Eles, houve o quê? Houve uma atração física, houve uma reação química. Eita, mas afinal de contas, o que é essa reação química? Calma, nós vamos ver o que é que são, né? O que é essa reação química e quem são elas? Alguns objetivos da nossa aula de hoje, tá certo? Primeiro, compreender o conceito de reação química. Segundo, compreender a representação de uma reação química. Terceiro, reconhecer as condições fundamentais para a ocorrência de uma reação química. E o quarto, identificar fatores que interferem na velocidade das reações químicas. Eita, Pró, quanta coisa, mas é super tranquilo. Vocês vão ver, ó, que é tranquilo demais essa aula de hoje. E aí, a Pró traz, então, né? Essa imagem, essa charge, que ela diz o seguinte. Parece que, finalmente, as queimadas nessa área estão sob controle. Até porque não tem mais nada para ser queimado. Que coisa triste, né? E, infelizmente, é uma realidade do nosso país, né? De termos vários biomas ameaçados pelas queimadas. Principalmente os biomas cerrado e o bioma da Mata Atlântica e da Amazônia, né? Então, biomas que são constantemente devastados por conta das queimadas. E o que isso tem a ver com a química aqui? Com as reações químicas? A gente vai descobrir na aula de hoje que as queimadas, né? A queima, né? Essa combustão, ela tem uma relação bem específica com as reações químicas. Tá certo? Pró, eu tenho um bocado de pergunta quando a gente fala de reação química. Eu tenho aqui algumas, ó. Por que quando uma fotografia se desbota, fica exposta, se desbota quando fica exposta ao sol? Por que a água sanitária, o que a gente chama comumente, né? Aqui, boa. Descora uma calça jeans. Que a gente chama de mancha calça jeans, né? Por que que isso acontece? Por que com o tempo, o pombril, né? Ou a palha de aço, úmida, fica, muda de cor. Por que que será que isso acontece? Por que uma banana ou uma maçã, quando a gente corta ela e deixa ali por um tempinho, ela escurece com o passar do tempo? Por que que tudo isso acontece? A gente vai descobrir hoje que todas essas reações, né? Todas essas perguntas, elas vão ser respondidas através das reações químicas. A gente vai descobrir que tudo isso daí é decorrente de reações químicas. Mas a gente vai saber o porquê e o que é que acontece nessas reações químicas. Mas, antes disso, a gente precisa entender que existem fenômenos considerados físicos e fenômenos considerados químicos. Qual é a diferença? Pró tem aqui esse exemplo do papel, certo? Esse papel, uma folha de ofício, uma folha de papel comum, certo? Uma folha de caderno. Se eu rasgar essa folha em pedacinhos cada vez menores, vai deixar de ser folha? Não, né? Ou se eu pegar essa folha de ofício e fizer um aviãozinho, vai deixar de ser folha? A matéria, a matéria vai deixar de ser folha? Não, vai ser um aviãozinho de papel, não é isso? Agora, se eu pego essa folha e queimo, né? Vai deixar de ser papel? Vai, não é verdade? Por quê? Porque esse papel queimado vira o que a gente chama comumente de cinzas, não é isso? Então, qual a diferença aqui? Quando a gente tem fenômenos físicos, a constituição do material não muda. Ou seja, se eu pego um papel e rasgo ele, ou amasso ele e faço dobraduras para virar um aviãozinho de papel, eu tenho o quê? Eu tenho um fenômeno físico acontecendo. A constituição, o papel, vai continuar sendo papel. Beleza? Agora, quando eu queimo esse papel, eu tenho já um fenômeno químico. Por quê? Porque a constituição desse papel vai mudar. Esse papel vai deixar de ser papel para se tornar cinzas, certo? Ele tem uma composição química, certo? Diferente. Tranquilo? Deu para entender até aqui? E aí, então, na natureza e no nosso dia a dia, nós temos constantemente, né, observado, mesmo que a gente não perceba, enquanto fenômeno físico ou químico, esses fenômenos acontecendo. Os fenômenos físicos aqui, como por exemplo, o arco-íris, formação das nuvens, o derretimento de um sorvete ou de um cubo de gelo, certo? O vapor de água quando sai de uma chaleira, quando a gente esquenta. Então, esses daqui são fenômenos físicos. Por quê, Pró? Porque a constituição do material não vai mudar. Por exemplo, o cubo de gelo. Se eu pego esse cubo de gelo de água em casa e deixo, coloco ele para derreter. O cubo de gelo é a água o quê? Solidificada, certo? É a água na forma de gelo, beleza? Quando a gente derrete esse gelo, o que vai acontecer? Vai ser a água, só que vai ter a constituição continua a mesma. Água, só que agora na forma líquida, no estado líquido. A mesma coisa se eu coloco essa água para esquentar, para fazer um café. Esse vaporzinho que sai da água quando começa a borbulhar, né? Esse vapor de água, esse vapor d'água, ele vai deixar de ser água? Não. Ele só mudou o seu estado físico. Mas a constituição do que ele é feito continua sendo a mesma coisa. Deu para entender? Então, por isso que a gente diz que são fenômenos físicos, certo? Agora, quando a gente vê, observa no nosso dia a dia, fenômenos químicos, a gente vai ver que existem mudanças. Por exemplo, uma fogueira, né? Quando eu acendo uma fogueira, na época de São João é muito comum isso, né? A gente acender fogueiras. Então, quando eu acendo uma fogueira, o que acontece ali? Aquela madeira, ela vai continuar sendo madeira? Não, né? Ela vai ser queimada, ela vai virar uma outra coisa, né? Um outro composto, certo? Quando eu pego a cera da vela e queimo, né? Essa queima aqui vai ser um fenômeno químico. Agora, a cera da vela, né? Ela vai derreter, mas depois vai solidificar e vai continuar sendo cera. Então, a vela, ela tem dois fenômenos acontecendo. Um fenômeno físico e um fenômeno químico. Beleza? Quando a gente vê uma carne ou algum alimento apodrecendo, esse processo do apodrecer, que tem aquele cheiro, né? Aquele odor que a gente sente. Isso daí é o quê, Pró? Isso daí é um fenômeno químico que tá acontecendo. Quando eu faço um bolo, todos aqueles elementos que eu coloco, né? Aqueles ingredientes que eu coloco pra fazer um bolo, né? E sai do forno um bolinho pronto, quentinho. Então, é o mesmo composto ou é uma coisa diferente? A gente consegue ver ali, naquele bolo, a gente consegue ver onde é que estão os ovos, o açúcar, a farinha de trigo, depois que o bolo está feito? Não, né? Por quê? Porque houve um quê? Um fenômeno químico. Certo? Tranquilo? Tudo beleza? E aí, então, a gente vai focar aqui hoje, na nossa aula, nos fenômenos químicos, tá? Os fenômenos químicos, eles vão ser representados por reações químicas. E aí, a gente chegou na nossa aula. Tranquilo? Então, as reações químicas, elas vão ser a representação de fenômenos químicos que acontecem na natureza, no nosso dia a dia. Tranquilo? Tudo certo? Quando a gente, por exemplo, faz uma mistura de uma tinta guache, que a gente tem em casa, tá? Uma tinta guache de cor vermelha e outra, e com uma verde, a depender da proporção, a gente vai ter um produto, né? Que vai ser o quê? Uma tinta de que cor? Marrom, não é verdade? Por quê? Porque a gente fez aqui uma reação química. A gente pegou dois compostos diferentes, tá? Que vão ser chamados aqui de quê? De reagentes, certo? E a gente, quando fez essa soma, né? Quando fez essa mistura, essa reação química, a gente vai ter um produto. A gente vai ter um resultado final. Qual é esse resultado final? O resultado final vai ser uma outra, uma outra tinta, né? Uma outra tonalidade de tinta, ok? Então, aqui a gente tem uma representação, né? O que a gente vai chamar de uma equação de uma reação química. Tranquilo? Que é o quê? E a química pró é quando os reagentes, ou seja, os ingredientes do bolo, certo? Eles vão ser somados e misturados. E qual é o produto final? O bolo pronto, assadinho, que sai do forno, certo? Então, trazendo isso pra cá, pra nossa ideia, pra nossa compreensão da reação química, A reação química, ela vai ser essa representação, certo? Dos fenômenos químicos. E essa representação, ela vai se dar através de uma equação, que a gente chama de equação química, certo? Que essa equação vai apresentar o quê? Quais foram os ingredientes, ou seja, quais foram os reagentes que nós utilizamos para chegar a um produto, a um resultado final. Deu pra entender? Tranquilo até aqui? Tudo certinho? Tudo beleza? Então, vamos seguindo. Agora, a gente vai observar algumas simulações interativas, certo? Nesse site do FET, quem tiver interesse, quiser, tiver curiosidade, quiser descobrir um pouquinho mais sobre o que ele está apresentando, quais são as simulações que tem lá, tá certo? Você pode colocar na internet, no Google, né? Você pode colocar FET, P-H-E-T, certo? Provavelmente, o primeiro link aparecer, né? A primeira página aparecer pra você acessar, vai ser essa página aqui, tá bom? A desse site. E o que é esse FET, né? Ele vai mostrar simulações interativas de ciências e matemática. E essas simulações, elas foram criadas, né? Por pesquisadores, estudantes, cientistas da Universidade de Colômbia, tá bom? E agora, então, a prova é parar aqui essa apresentação pra gente ir lá para a nossa simulação. E aí, vocês conseguem observar aqui, né? Na nossa simulação, a prova é fazer uma simulação de pensar reagentes, produtos, certo? E os excessos. Vamos pensar o seguinte, a prova primeira vai pegar esse exemplo aqui de um sanduíche. Se a gente fosse fazer um sanduíche, por exemplo, a gente precisa do quê? De duas fatias de pão, não é isso? E, por exemplo, um pedaço de queijo, uma fatia de queijo, certo? A gente tem um misto quente. Misto não, né? Um queijo quente no pão, certo? Então, se a gente for pensar nos reagentes, né? Pensando aqui nos ingredientes pra fazer esse produto, que é esse sanduíche, o que a gente tem? A gente precisa, então, de duas fatias de pão e uma fatia de o quê? De queijo, não é isso? Com esses reagentes, nessas quantidades aqui específicas, a gente tem um produto, que é o quê? Que é um sanduíche, beleza? Tranquilo até aqui? Agora, se a Pro coloca três fatias de pão, o que acontece? A gente tem um produto, que é um sanduíche, só que a gente tem um pão que sobrou, né? O que a gente chama de excesso. Tranquilo? Então, sobra, é um excesso, é o que está a mais, né? E aí, se a Pro coloca, então, um pão e um queijo, continua em excesso. Mas se a Pro coloca aqui mais uma fatia de pão, agora muda. Muda por quê? Porque se eu tenho quatro fatias de pão e duas fatias de queijo, eu posso fazer dois sanduíches. Então, o meu produto aqui são dois sanduíches. E tem excesso? Tem sobra de alguma coisa? Não. Tranquilo? Está dando para entender, para captar como é que a gente vai, a ideia de como é que a gente vai construir, então, uma equação química, né? Como é que a gente vai observar uma reação química acontecendo? Aqui, né? Essa primeira representação, essa primeira simulação, não é uma reação química, né? Porque o pão, ele continua sendo pão aqui, né? E o queijo também, beleza? Mas aqui é para a gente entender essas quantidades e a gente pensar nos reagentes e nos produtos. Está certo? Então, vamos prestar atenção sempre nas quantidades dos reagentes para formar os produtos. Tudo certo? É igual quando a gente faz uma receita de bolo, né? Se eu faço, se na receita de bolo ela pede dois ovos e eu coloco um, pode ser que dê errado essa receita, não é verdade? Por quê? Porque está faltando, certo? Ou se pede dois ovos e eu coloco três, o bolo também pode dar errado, né? Por quê? Porque tem ovos a mais ali do que na receita, certo? Então, vamos pensar aqui que as reações químicas, né? Elas podem ser entendidas ou podem ser compreendidas também dentro dessa ideia, certo? Desses ingredientes, tá bom? Então, quem são os ingredientes é o que vai vir antes da seta, certo? São os reagentes, tá bom? O que eu vou precisar para quê? Para depois da seta eu ter um produto, eu ter um resultado. Beleza? Tudo certo até aqui? Agora a gente vai seguir mais um pouquinho. O que a gente tem aqui? A gente pode ver uma simulação agora, ó. Química realmente, tá bom? Uma reação química que vai acontecer para formar o quê? A molécula de água. Então, olha aqui em cima, né? A gente precisa de duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio para formar o quê? Duas moléculas de água. Tranquilo? Então, agora que a gente já sabe essa receita aqui, vamos fazer os nossos experimentos. Então, seguindo a receita aqui, a risca. Olha, a gente tem os reagentes que são o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Se eu coloco um gás hidrogênio e um gás oxigênio, forma a água? Não. Tranquilo até aqui? Agora, se eu coloco duas moléculas de gás oxigênio e uma molécula de gás, desculpa, hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio, o que a gente forma? Duas moléculas de quê? De água. No nosso produto. Tranquilo? Agora, se eu acrescento mais uma, né? Eu tenho três moléculas de hidrogênio, de gás hidrogênio, o que vai acontecer? Eu vou ter um excesso. Lembra do pão, da fatia do pão e do sanduíche? A mesma coisa aqui. Então, o que eu tenho de excesso aqui? Eu tenho de excesso uma molécula de gás hidrogênio. Tranquilo? Tudo certo? E se a gente, então, aumenta, faz duas moléculas de gás hidrogênio, o que a gente percebe? A gente percebe que continua no excesso, lá nos produtos, tudo que vem depois da seta é produto, é após reagir. Tudo que vem antes da seta é antes de reagir. É o que a gente chama de reagentes. Tranquilo? Então, o que a gente observa aqui? Que se a gente coloca, né? Quatro moléculas, né? De gás hidrogênio, eu vou ter só excesso de gás hidrogênio. Por quê? Porque eu preciso de, pelo menos, duas moléculas de gás oxigênio para formar qual produto? Quatro, um, dois, três, quatro, né? Quatro o quê? Moléculas de água, H2O. Tranquilo? Tudo beleza até aqui? Tudo certinho? Deu para entender? O que a gente está falando de reagentes, de produtos? Então, a gente tem que lembrar que isso daqui, né? É uma representação de uma reação química, certo? Ou seja, isso daqui é o que a gente chama de equação química, tá bom? E essa equação química aqui, ela está mostrando para a gente o quê? Como é que se forma, né? Esse fenômeno, que é a formação do quê? Da molécula de água, certo? E, Pró, por que tem essas letras e esses números aqui embaixo? Vamos lembrar. Então, o hidrogênio é um elemento químico. Para eu formar a molécula de gás hidrogênio, eu preciso de quantos hidrogênios? Quantos átomos de hidrogênio? Dois, que é isso aqui que a gente está observando, ó. Duas bolinhas, certo? Cada bolinha dessa, a gente vai compreender como um átomo, certo? Duas bolinhas de hidrogênio ligadas vão formar uma molécula de gás hidrogênio. Por isso que é H2, beleza? Quando a gente vai para o oxigênio, o oxigênio também tem aqui, ó, O2. Por quê? Porque para o gás oxigênio existir, é necessário que se ligue um átomo de oxigênio com outro átomo de oxigênio. Então, como são dois átomos de oxigênio, o que a gente tem? Aqui, o gás, a molécula de gás oxigênio. Tudo certo? Quando a gente liga, né, faz uma reação química e faz a ligação, então, né, a reorganização de moléculas de gás hidrogênio com moléculas de gás oxigênio, o que a gente tem? A gente tem uma molécula de água. A molécula de água, qual é o símbolo dela? H2O. Por que H2O? Porque a gente precisa de dois oxigênios, dois átomos de oxigênio e um, né, que é esse vermelhinho aqui, de quê? De dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tranquilo? Tudo certo? Então, repassando, H2O, dois de hidrogênio e um de oxigênio. O2, dois de oxigênio. H2, dois de hidrogênio. Beleza? Tudo certo? Tranquilo? O que a gente está entendendo mais aqui? Que tudo que vem antes dessa seta, ou seja, antes de uma reação química, vai ser chamado de reagentes. Quem são eles? Os ingredientes. Vamos pensar assim. E tudo que vem depois dessa seta, né, vai ser chamado de produto, que é o resultado final. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Vamos, então, agora para um joguinho rápido, certo? Joguinho aqui, ó, nível 1. Vamos lá. Então, olha essa fórmula aqui, certo? Então, para a gente formar, né, esse resultado, ó, duas moléculas de CH4, que é o metano, mais duas moléculas de CO2, mais um excesso de carbono e de água, e zero de água. O que a gente precisa para o lado de cá? Então, a gente vai ver as quantidades. Olha o que ele deu como reagentes, certo? O carbono e a molécula de água. Beleza? Então, vamos lá. Se a gente coloca, para formar um CH4, precisa de quantas moléculas de água? Duas. E precisa de quantas de carbono? Duas. Então, se eu colocar aqui, ó, duas moléculas de carbono e duas moléculas de água, eu vou gerar quantos CH4? Um. E quantos gás carbônico? Um também. Só que aqui no resultado que ele quer, é o quê? Ele quer dois metano, né, e ele quer dois gás carbônicos, certo? Então, ele quer o dobro. Então, eu vou precisar aqui de quê? De quatro carbonas e quatro moléculas de água. Beleza até aqui? Tudo certinho? E esse excesso pró, ele quer um excesso de três carbonos. Então, eu tenho que aumentar aqui mais três. Já tem quatro, mais três. Vai para quanto? Para? Sete, não é mesmo? Vamos conferir para ver se vai dar certo? Ah, acertamos. Tranquilo? Esses joguinhos, eles são bem legais para a gente pensar essas quantidades dos reagentes e dos produtos, certo? Se eu coloco menos, então, se a gente colocasse, por exemplo, menos gás carbônico, desculpa, menos moléculas de água do que o necessário, ia formar a reação? Não. Tranquilo? Tudo certo? Agora, a gente vai voltar para os nossos slides, tá bom? E a gente vai ir caminhando já para o finalzinho da nossa aula. Então, a gente já viu que as reações químicas, elas vão ser uma representação desses fenômenos químicos, certo? E nós temos evidências que as reações químicas estão acontecendo. Por exemplo, se a gente tem uma alteração de calor, às vezes, quando a gente mistura, né? Como ingredientes lá, os reagentes, algumas substâncias, quando a gente faz essa mistura, o recipiente onde coloca os ingredientes pode ficar aquecido, né? Ele aumenta a temperatura. Ou, às vezes, ele pode ficar, ele vai diminuir a temperatura, né? Por quê? Porque aquela reação química ali está acontecendo e está gerando também esse efeito. Então, algumas evidências de reações químicas é a alteração de calor. Uma outra evidência que a gente tem é a mudança de cor. Por exemplo, as folhas, quando elas vão, né, mudando a sua cor, é porque interno, lembra que as folhas são seres vivos, né? As plantas são seres vivos. Nessas folhas das plantas, o que está acontecendo? Estão acontecendo reações químicas que estão fazendo com que essa planta, ela mude a cor da sua folha. Olha que legal! A saída de gases. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma chaminé de uma indústria, de uma fábrica, que está saindo alguns gases dali, aquilo dali está representando também que houve o quê? Houve, está havendo uma reação química. Quando a gente acende um fósforo, uma queima, lembra que a Pró falou sobre a queima, sobre uma fogueira, sobre o papel, né, queimado? Por quê? Porque uma queima, uma combustão, que a gente chama, é uma evidência de uma reação química. Quando a gente faz uma mistura e às vezes sobra alguns precipitados, o que é que é sobre o precipitado? Lembra do excesso que a gente viu agora nas simulações do FET? Então, esse excesso, ele pode estar, ficar ali embaixo, né, na parte de baixo do recipiente. E aí, esse excesso aqui, a gente chama de precipitado, tá bom? Então, são evidências de reações químicas, tudo certo? E aí, Pró? Mas, e a maçã e a banana? Por que que elas mudam de cor? Então, o que que acontece com a maçã e a banana? Ocorre um processo de oxidação. Existe uma enzima, né, que é, são enzimas polifenóis oxidases, certo? Que elas, em contato com o ar e com o oxigênio, elas oxidam. E aí, quando elas oxidam, né, tanto na banana quanto na maçã, elas vão gerar, né, essas quinonas. E essas quinonas, elas vão dar essa cor mais escurecida, né, como se fosse uma melanina para a maçã e para a banana. Ah, agora vocês já sabem, então, que quando a maçã e a banana, elas vão mudar de cor, é porque houve o que ali? Uma reação química. A mesma coisa, né, ocorre com a palha de aço, com o bombril. Quando em contato, né, olha os ingredientes aqui, os reagentes, a palha de aço, a água e o gás oxigênio, quando entram em contato, né, por algum tempo, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo de oxidação dessa palha de aço e vai enferrujar essa palha de aço. E aí, por isso que ela enferruja. E as outras perguntas, fica para vocês descobrirem e pesquisarem um pouquinho mais. Então, resumindo a nossa aula, nós vimos o que? As reações químicas, que são essas transformações, transformações dos compostos químicos, né? Agora é a sua vez de aprender um pouco mais, de buscar, de tirar suas dúvidas, de pesquisar. Eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, usem máscara, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!